Duna, um bebê conforto que vira carrinho. Sim, um bebê conforto que vira carrinho. Não perde, fica aí. Gente, o Duna é um bebê conforto que vira carrinho. Aqui ele tá na opção de carrinho, eu já coloquei ele na opção de carrinho e eu vou falar sobre os prós e os contras desse carrinho, desse bebê conforto, né? É um carrinho que custa 599 dólares, não é um carrinho barato, não é um bebê conforto barato, mas se você for pensar, você pode usar ele em duas versões. Além de que você também pode usar como, no carro, né? Como uma proteção, um equipamento de proteção pro bebê. Você pode passar o cinto de segurança e eu vou mostrar mais sobre isso também. Aqui ele tá com a capota estendida, não é uma capota tão estendida, tá? Ele também não foi um carrinho projetado pra pessoas altas. Eu tenho um em 65 e eu fico ok nesse carrinho, tá? Mas não é um carrinho alto, então pessoas altas nesse carrinho vão sentir dificuldade, não vão, não vai ficar confortável, tá? Pra elas. Outra coisa, ele é um bebê conforto, ele não é um carrinho. Então ele tem um formato de bebê conforto. Se vocês forem perceber, ele tem um formato de bebê conforto. Aqui é a primeira opção quando o bebê tá recém-nascido. Então, conforme o bebê for crescendo, você vai tirando essas opções. Ele já vem com o travesseirinho, que é o travesseirinho pra coluna, suportar a coluna vertebral da criança, né? Então depois que a criança for crescendo, depois dos seis meses, você já pode tirar esse assento aqui, que é um assento super confortável. É um carrinho muito confortável. É um bebê conforto muito confortável. Só que você tem que se atentar pra quê? Você não pode deixar a criança mais de três horas aqui, né? Porque isso aqui se trata de um bebê conforto. E você não pode deixar a criança mais de três horas no bebê conforto, tá? Só se ele deitar completamente. Aí você pode deixar, sim. Mas se ele ficar nessa posição, você tem que remover a criança de três em três horas por causa da asfixia postural, tá? E aí, aqui ele tá na posição carrinho. E eu vou transformar ele, aqui a barra é... Você pode subir e descer a barra. E eu vou transformar ele na versão bebê conforto pra vocês verem a facilidade. Ele não tem basket, se vocês verem, é bem simples, tá? Só que ele é um carrinho muito fácil. Carrinho justamente pra pessoa que anda... Eu vi muito em Nova York, né? Pessoas que andam muito na rua, que pegam Uber, que pegam muito táxi, né? Então, eu vi muito em Nova York. Por quê? Porque você pode usar ele assim dentro do Uber e passar um cinto. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Peraí que eu vou mostrar aqui. Aqui do lado, ele vem com a especificação de como você pode passar o cinto quando ele estiver desmontado no carro. Então, você tem essa opção. Por isso que as pessoas gostam muito desse carrinho bebê conforto. Porque, por exemplo, você tá numa cidade grande. Você pegou um Uber. Vamos lá. Aí no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores. E você anda muito na rua. Você não tem hábito de andar muito de carro. Mas você entra e sai de um táxi, por exemplo. Essa é uma ótima opção. Pra você usar durante o primeiro, até mais ou menos um ano e meio. Porque ele suporta até 15,8 quilos. Então, uma criança de 15,8 quilos é uma criança de um ano e meio, um ano mais ou menos. Depende do tamanho da criança e do peso da criança também. Só que ele pesa 7,4. Então, ele é um carrinho bebê conforto. Eu sempre tenho que falar. Carrinho bebê conforto. Leve. Ele é relativamente leve. Pra ser as duas coisas. Ele é todo em couro. Ele é muito bem projetado. Ele tem uma resistência muito boa. E é uma ótima opção pra quem quer ter uma vida mais prática. Pra quem tem uma vida mais prática. Pra quem quer ter, não. Pra quem tem uma vida mais prática. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Duna. Deixa eu mostrar, né? O freio pra vocês. Ele também tem freio, gente. Freio. Tira o freio. Põe o freio. Tá? Tira o freio. É um carrinho normal. Como outro carrinho. Só que é um bebê conforto carrinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Indica pras amigas de vocês. Não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube. Não deixa de dar like. Não deixa de se inscrever no meu canal do Telegram. Caso você queira saber mais sobre maternidade. E enxoval de bebê. Beijo.